Olá, meus amigos, meus irmãos, queremos nesta canção firmar um compromisso. Além de irmãos, queremos ser também amigos para sempre. Por toda a eternidade. Amigos para sempre. Amigos para sempre. Para sempre. Teremos sempre amigos. Eu não tenho nada pra dizer Você parece no momento até saber O quanto eu estou sofrendo Vem, veja através dos olhos meus A emoção que sinto em estar aqui Sentir seu coração me amando Amigos para sempre. A primavera é o meu ser Na primavera, em qualquer das estações Nas horas tristes, no momento de prazer Amigos para sempre. Amigos para sempre. A primavera é o meu ser Na primavera, em qualquer das estações Nas horas tristes, no momento de prazer Amigos para sempre. Você pode estar longe, muito longe sim Mas por te amar sinto você perto de mim E o meu coração compreende Não nos perderemos Não nos perderemos Não te esquecerei Você é minha vida Tudo que sonhei E quis para mim um dia Amigos para sempre. O que nós iremos ser Na primavera, em qualquer das estações Nas horas tristes, no momento de prazer Amigos para sempre. Amigos para sempre. Amigos para sempre. O que nós iremos ser Na primavera, em qualquer das estações Nas horas tristes, no momento de prazer Amigos para sempre. Amigos para sempre. Nas horas tristes, no momento de prazer Amigos para sempre. Amigos para sempre. A primeira vez para sempre. Amigos para sempre. O que nós iremos ser Na primavera, em qualquer das estações Com a minha vida Amigos para sempre. O que nós iremos ser Você é minha vida, tudo me sonhei E isso para mim o te dar Amém do Senhor, você é meu um ser Malte, matemão em qualquer uma sensação Mas horas e quente no momento de fazer Amém do Senhor, sempre Amigos para sempre, o nome é você Na primavera ou em qualquer das estações Na paz triste, no momento de prazer Amigos para sempre Amigos para sempre, o nome é você Na primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, no momento de prazer Amigos para sempre 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 Amigos para sempre